A Prefeitura de Carmo do Rio Claro realiza juntamente com o CONTUR, Conselho Municipal de Turismo, a primeira feira do artesanato e comidas típicas de outubro. O evento começou na última quarta-feira, dia 12, na Praça Dona Maria Goulart, no centro da cidade, onde seguirá até o dia 16. Maria Celina, artesã carmelitana, nos conta que a peça que mais demora a ser finalizada é o vaso, gastando aproximadamente 4 horas ininterruptas. Já a peça que gasta menos tempo é o porta-guardanapo, onde a artesã dedica de uma a uma hora e meia do seu tempo. Maria Celina, que utiliza bolinhas acrílicas para criar objetos, alguns deles utilizáveis pela dona de casa, nos fala como surgiu a oportunidade de participar da feira. Aqui a gente faz parte da associação dos artesãos e as meninas que coordenam a feira convidam a gente para vir. Clênia Silva Oliveira ressalta que apesar de ser o primeiro dia e o movimento não ser ainda grandioso, fica otimista. O movimento ainda está fraco, mas a tendência é que a gente espera melhorar, né? A feira conta com diversos segmentos, sendo até possível conferir o que é febre no mundo inteiro e no meio infantil. A feira está montada na travessa ao lado do Coreto, em tendas, que de acordo com a organização, dão ao evento um clima mais propício e aconchegante. Renata nos conta qual a expectativa de visitantes e fala sobre a quantidade da realização da mesma. Poderia ser mais, mas está bem. Duas, três vezes no ano já está encaminhando. Tem muita gente na cidade, muito turista, então a expectativa é grande. Ao todo são 20 estandes, ao qual conta com uma variedade de produtos artesanais. Dona Leny resolveu conferir a feira no primeiro dia. Tem que participar, né? E o que está achando dessa feira? Pequena, mas está muito boa. Me recomenda, todo mundo está vindo e conferindo os trabalhos. Estou maravilhosa. Já Natália, que mora em Passos, veio com o único propósito, de apreciar a feira e onde nos conta o que achou. Eu acho que ela está pequenininha, né? Eu acho que Carmo tem muito mais que isso que está sendo mostrado aqui. Pela segunda vez, expondo seu trabalho nas feiras realizadas na cidade, Otila Tereza, que reside em Alfenas, fala da receptividade do Car Militano. O pessoal daqui é muito acolhedor, o pessoal do Carmo. Então é muito bom trabalhar aqui. A expectativa é grande, até domingo, vender bem, expor bem aqui, se Deus quiser. E ele vai querer, né? A iniciativa da feira visa incentivar a atividade econômica no município, já que este é um período conhecido como Semana do Saco Cheio, onde alunos em todo o país estão sem aula. Assim, consequentemente, há um aumento na movimentação de turistas na cidade. Para Júnior, chefe da sessão de comércio e indústria, o propósito é reforçar a divulgação do artesanato, uma vez que o mesmo já é conhecido por muitos. Outro ponto, segundo Júnior, é atender a demanda dos expositores que participaram da última feira realizada em julho. A feira oferece um mix dos artesanatos. A feira doces tem um dos subtítulos é comidas típicas, então a parte de culinária não é uma culinária abrangente de almoços, de jantas, mas é a parte do salgado, que também a gente há uma tradição de alguns, uma proposta nova, quer dizer, há um risco, mas eu acredito que esse risco vai ser dissipado no processo da feira. A primeira feira de outubro, artesanatos e comidas típicas, teve início na manhã desta quarta-feira, dia 12 de outubro. O encerramento está previsto para domingo. Ela se encerra às seis horas, porque é uma experiência que a gente tirou da feira de julho, que não estendemos muito horário no domingo. Então está todo mundo convidado, todo mundo da cidade, todo mundo do entorno da cidade, do Brasil inteiro, possa vir aqui para o Acamo.